Sou Maria Helena de Alencar, sou vereadora de Petrolina, do quarto mandato. Fernando sempre foi um visionário, né? Petrolina ganhou muito. Fernando, ele foi prefeito de Petrolina por três mandatos. À época, não se falava muito de políticas públicas para as mulheres, pelo menos dessa forma institucional. Isso foi nos idos de 1994. E aí, Fernando já levou essa novidade, essa coisa da coordenadoria da mulher para Petrolina. Uma coisa absolutamente nova. Acredito que foi a primeira coordenadoria do Estado de Pernambuco. Além da questão da violência da mulher, as bandeiras são imensas, né? A mulher no espaço de trabalho, a mulher no espaço de poder. Essas questões todas são questões que estão aí pontuadas, pautadas e que fazem parte de qualquer agenda de luta, tanto das secretarias de Estado, das secretarias municipais, como daquelas que fazem os movimentos sociais. Fernando 400, não esqueça, eu conheço, eu afirmo, ele é o melhor. E aí